Eu Tenho Saudade Era uma nostalgia, era melancolia, era um bom sentimento Nos dias de hoje, o samba ficou diferente Não tem mais dolência, mudou a cadência e o povo nem sente Sua melodia é uma falsa alegria que passa com o vento Ninguém percebeu, mas o samba perdeu sua voz de lamento Quando eu canto na roda de samba, um samba que é mais antigo A moçada se cala, escuta, aprende, ainda canta comigo O que falta pra quem faz um samba é a tristeza que vem de outro tempo Quem não sabe a ciência do samba vai fazer o que pede o momento O segredo da força do samba é a vivência do seu fundamento O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento Eu tenho saudade dos sambas de antigamente Quando o samba deixava uma vaga tristeza no peito da gente Não era amargura e nem desventura e nem sofrimento Era uma nostalgia, era melancolia, era um bom sentimento Nos dias de hoje o samba ficou diferente Não tem mais dolência, mudou a cadência e o povo nem sente Sua melodia, uma falsa alegria que passa com o vento Ninguém percebeu, mas o samba perdeu sua voz de lamento Quando eu canto na roda de samba, um samba que é mais antigo A moçada se cala, escuta, aprende, ainda canta comigo O que falta pra quem faz um samba é a tristeza que vem de outro tempo Quem não sabe a ciência do samba vai fazer o que pede o momento O segredo da força do samba é a vivência do seu fundamento O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento O que faz ser eterno um bom samba é a tristeza que nunca Worka é aiums